Música Mais esta edição do nosso programa Primeiro de tudo, o Diário Oficial Do Município Eu tenho problemas Já estamos Então agora Retomando O Diário Oficial do Município Edição desta quinta-feira, dia 21 de março Traz publicada Aquela nova estrutura administrativa Da Câmara Municipal, polêmica Alguns cargos criados ali Que realmente deixaram muita gente De nariz torto Pessoal que não gostou muito, mas enfim Foi publicada a tal da nova Estrutura administrativa, aprovada na última Sessão da Câmara em segunda discussão E também as referências dos Vencimentos dos respectivos Servidores. Só para o pessoal Ficar mais ou menos por dentro, tem a Tabela dos vencimentos Publicada na edição do Diário Oficial Cargos em comissão Que são aqueles nomeados independentemente De concurso, nomeados pelo presidente da Câmara Pelos vereadores O cargo C1, que é o diretor-geral da Câmara O salário base É de R$ 5.501,57 Repito, C1 Referência C1 Diretor-geral da Câmara, por exemplo, é C1 R$ 5.501,57 É o salário Depois vamos pegar O jurídico da Câmara O advogado da Câmara, secretário jurídico É o C2, a referência dele Dá R$ 3.000,84 O chefe de gabinete De cada um dos vereadores Quanto ganha o chefe de gabinete? É a referência C3A R$ 1.801,23 Acessor de comissão permanente Da Câmara Municipal Que são várias as comissões técnicas permanentes Comissão de justiça, de legislação Comissão de agricultura Comissão de direitos humanos Enfim, assessor de comissão permanente O salário é da referência C3 Ou seja, R$ 1.694,23 Vamos pegar o cargo que foi criado agora Eram dois assessores de imprensa Um foi desmembrado Ao invés de assessor de imprensa Passa a ser assessor de relações institucionais Qual o salário? Referência C4 R$ 1.341,79 A assessor de imprensa também Ganha a mesma coisa A referência C4 R$ 1.341,79 Ainda diário oficial Da edição de hoje Portaria 28.203 Assinada pelo prefeito Com base em parecer final Da comissão especial Que apurou processo administrativo interno Impõe a empresa Automecânica São Carlos Limitada ME A São Carlos Que foi acusada De emissão de notas frias De superfaturar Serviços feitos nos veículos Da frota municipal Aquela coisa toda Que já foi inclusive Para o Ministério Público Muito bem A prefeitura fez lá Um processo administrativo A comissão especial Acabou emitindo um parecer final Com base nele O prefeito emitiu a portaria E uma sanção A empresa automecânica São Carlos Limitada ME A penalidade de declaração De doneidade Para ela poder licitar Estabelecer novos contratos Pegar novos serviços Da administração pública Ou seja Tem que ter essa declaração De doneidade Para poder licitar novamente Com a prefeitura Outra portaria 28.204 O prefeito está substituindo Os membros daquela comissão Responsável por averiguar Todos os pedidos de revisão Do IPTU Que foram feitos Lá no espaço cultural Naquele período Que venceu na sexta-feira Passada dia 15 Então A Andréia Aparecida De Oliveira Barbosa E a Valéria de Melo Viana Foram substituídas Através da portaria 28.204 De hoje Pelo Paulo César Arantes Esteves E o Hilton Da Silva Leite Eles é que vão avaliar E decidir Os pedidos De revisão De valor venal Dos imóveis Registrados No cadastro imobiliário Do município Aliás Sobre esse assunto Nós teremos Entrevista daqui a pouco No nosso Hora H Está sendo publicado Também um edital No Diário Oficial Do município Edição de hoje Com o resultado final E a convocação Para atribuição Das escolas Onde vão trabalhar Estagiários Remunerados Do cargo De pedagogia A partir do segundo semestre Na rede municipal De ensino São 246 Que prestaram O concurso Estão sendo chamados Inicialmente Do primeiro Ao 71º Colocados Ok Estão sendo convocados Para atribuição Das escolas No dia 28 de março Nove da manhã Na Secretaria Da Educação Que fica na Avenida Santo Antônio 2377 Então Tudo isso Eu estou falando No flash Aqui na abertura Do programa Porque nós vamos Aos assuntos Mais pesados Daqui a pouquinho Após a abertura Oficial Do programa Então Pessoal Que prestou O concurso Do curso de pedagogia Para ser contratado Como estagiário Remunerado Pela prefeitura Vai ter atribuição Das escolas Do primeiro Ou 71º Colocados No concurso Dia 28 Na Secretaria Da Educação Muito bem Antes até de abrir O programa E esse assunto Também vai estar Nas manchetes Que os senhores Vão acompanhar Já já Será que estão Querendo fritar O Giaxa Presidente do DAE Com o objetivo De derrubá-lo E colocar outra Pessoa no lugar A quem pode Interessar Uma eventual Queda do Giaxa Quem Da administração Ou até mesmo Da Câmara Tem assim Grande interesse Cresce os olhos Quando fala do DAE Só pode ser Porque Eu não entendo Não consigo entender Não consigo ver Outra Explicação Para o que está acontecendo Vereadores Da base aliada Descendo por rede Na tribuna da Câmara Descendo por rede No DAE E no gestor Do DAE Que é o Francisco Giaxa Por quê? Que interesse Eles têm Se eles são Do mesmo governo Do mesmo time Estranho Os senhores vão ver Já já Zé Roberto Marques de Castro Doutor José Roberto Secretário da administração A principal referência Eu diria Do primeiro escalão Da prefeitura Do governo municipal Secretariado Sem o Zé Roberto É só um secretariado Secretariado Com o Zé Roberto Muda de figura É uma referência Importante Se você falar assim Politicamente Hélio Benetti É uma referência Dentro do secretariado Se você falar Administrativamente É o Zé Roberto Marques de Castro Sem dúvida alguma Ele dá O status necessário Para o secretariado Ao peso que ele tem E ele tem fama De ser muito organizado Agora vamos aqui Dar um pouco de Vamos rir um pouquinho Ontem Durante entrevista coletiva Ele se perdeu No meio de tantas Pastas e papéis Coitado do Doutor Zé Roberto Cata pra cá Mexe pra lá Bota no ar aí O doutor Zé Roberto Se perdendo no meio Da papelada Bota no ar Nós estamos então Tomando estas primeiras Medidas Eu venho pedir ao senhor Prefeito autorização Para entregar a ele A reestruturação A reestruturação Da 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 nossa secretaria Da secretaria da administração Em forma de decreto futuro Quase que não acha Que coisa de doido Pois é Vai estar certo Um abraço aí Para o doutor Zé Roberto Que Me chegou a informação hoje Que eu perguntei Uai Havia todo um comentário Nós chegamos a divulgar aqui De que ele Pelo jeito Não ficaria no governo Me dizem Me dizem Me afiançaram Vou até Mais distante um pouco De que de fato Ele não ficará Diz que é questão de dias Ele deve de fato Deixar a administração Foi pedido Essa Minireforma Que está sendo feita Administrativa Na prefeitura Que ele apresentou Ontem Numa entrevista coletiva Nós já expusemos aqui Mostramos tudo aqui Criando a controladoria Geral do município Com todos os seus Segmentos Seus setores Mas Ele não deve ficar Deve concluir isso aí Inclusive a modificação Da lei Complementar Número 11 De 1991 Não me falo a memória O 97 E que rege muito No que diz respeito Ao servidor público As questões administrativas Ele deve mexer Nisso aí também Até Ele já falou sobre isso Já pontuou sobre isso Depois ele deve deixar O governo É uma pena Tomara que fique Mas é uma pena Que ele saia Outra questão Que eu quero mostrar Para os senhores A água do Dain Não está com nada Não está com nada Botaram a água do Dain Que é a água de torneira É a água servida na rede Num saquinho Nós estamos na semana Da água E aí Fizeram uns saquinhos De água lá Com a logomarca Do Dain E estão distribuindo Nas escolas Mas a água do Dain É a água que vem Do Rio do Peixe 80% da água Que nós bebemos em Marília Vem do Rio do Peixe E não podemos falar muito Sobre ela não Porque é brabo O negócio lá Claro que passa Por tratamento Ela fica potável Mas Ó Na hora de tomar Mas de qualquer maneira Se Deus quiser Isso vai mudar Com o tratamento Do esgoto A água do Dain Não está com nada Não emplacou Nem entre os membros Da administração Ontem na coletiva Distribuíram os saquinhos Com a água do Dain Tinha que dar uma mordidinha ali E chupar O saquinho Com a água do Dain Ah Ninguém quis saber dela não Entre ela E o copo de água mineral Foram no copo De água mineral Mostra as imagens aí Olha aí Saquinhos de água do Dain O pessoal estava chegando Para a coletiva ainda Olha aí que bonitinho Água do Dain Olha que bonito Mas na hora de beber água O secretário falou O que? Eu vou tomar água mineral Que eu ganho mais Precisa fazer uma campanha Para o pessoal começar a beber A água do Dain Pelo menos Para disfarçar um pouco Ele vai falar Não O pessoal do governo Acredita na água do Dain Muito bem Pode cortar Só para encerrar agora Mas isso eu vou deixar para amanhã O prefeito Vinícius Deu uma declaração Nós temos essa declaração aqui Dizendo que com o dinheiro Que a população já pagou De IPTU Nesse ano Ele vai conseguir pagar à vista Aqueles 5 milhões Para o IPREM Instituto de Previdência do município Porque 78 milhões Foram parcelados Mas o que não dava parcelamento São 5 milhões Não entra naquilo que foi permitido Pela presidência da república Para parcelar Ficou de fora Tem que pagar à vista São 5 milhões Diz que vai pegar dinheiro Do IPTU Que já foi pago pela população E pagar esses 5 milhões à vista Aí ele disse Dói no coração Usar esse dinheiro Que tanta falta faz No governo Na administração Para pagar a previdência De governo Irresponsável Que não pagou Suas contas No passado A dívida do IPREM Vem de 30 40 anos 30 anos Para cá Nos últimos 30 anos O pai dele Foi prefeito Duas ou três vezes Será que ele se refere Ao pai Quando diz De governo Irresponsável Que não pagou as contas Fica para amanhã Jornalismo com credibilidade Informação de qualidade Oraga Com Ailton Medeiros Para quem exige a verdade Dos fatos Hoje é quinta-feira Dia 21 de março Dia internacional Contra a discriminação racial E também da síndrome de Dow Em 1932 Nessa data Era criada a carteira de trabalho Foi no governo Do presidente Getúlio Vargas Em 1963 Maurício de Souza Criava a personagem Mais famosa dele A Mônica Dos desenhos em quadrinhos A Mônica é velhinha também Em 2006 Era criado nessa data O Twitter Que o pessoal usa E bastante hoje em dia Faltam 285 dias Para o final do ano E está começando aqui A edição de número 68 Do Hora H Pelo canal 15 Da NET A TV comunitária De Marília Economize energia elétrica Com o chede europeu Da Estruturas Metálicas Brasil Cobertura de estruturas metálicas Com grande capacidade De iluminação E ventilação natural Ecológico e sustentável Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e segurança Na sua obra Oferece E são estes os destaques principais Desta edição do Hora H IPTU abusivo Presidente da OAB Diz que não cabe mais ação judicial coletiva Apenas individual Ele explica quais casos Podem ser levados à justiça E justifica porque a OAB Ficou de fora A administração Secretário pretende Pagar entidades Ao invés de ceder funcionários a elas Retorno dos servidores cedidos Está marcado para o dia 1º de abril Servidores Prefeitura deve substituir cesta básica Por cartão alimentação Mas, ao menos por enquanto Não falem correção de valores Ainda sobre cesta básica Sindicato critica atraso na entrega E práticas mantidas Pelo atual governo Que copia o governo passado Polêmica Vereadores atacam a administração do DAEM E exigem fim da falta d'água na cidade Críticas São desferidas inclusive por aliados do governo Mas são rebatidas por Giaxa Presidente do DAEM Ele dispara Estão pensando que eu sou mágico? Daqui a pouco os detalhes todos Destes e outros assuntos Aqui no Arhagá A gente tem um projeto de avó A gente tem um projeto de avó O mundo que fala Que é uma coisa de segurança A gente tem um projeto de avó O mundo que fala A gente tem um projeto de avó A gente tem um projeto de avó Atí E vamos iniciando o programa, o primeiro bloco de notícias, depois desse monte de informação que nós já demos, vamos ao primeiro bloco efetivo de notícias do ORAH nesta quinta-feira. Vencido o primeiro prazo de pagamento do IPTU, que foi dia 15, última sexta-feira, o presidente da OAB de Marília, o advogado Tayon Berlanga, diz que não cabe mais ação coletiva contra o imposto. Essa era uma previsão inicial, fazer uma ação coletiva, o resultado obtido seria estendido o benefício dele para toda a população. Muito bem, os motivos são vários, conforme explica o doutor Tayon nesta entrevista concedida ao ORAH, e foi ainda pouco esta entrevista. O que ainda continua valendo, segundo ele, é a possibilidade de se ingressar na justiça com ações individuais. Veja agora. O que nós temos que entender é que o fato da existência dos recursos realizados na última sexta-feira acaba produzindo o direito da revisão dessas pessoas. Então, essas pessoas podem e devem, assim que receberem o resultado do recurso, caso não lhe seja convincente, promover a ação judicial. O direito persiste. Ele perde a natureza do coletivo, uma vez que o número de recursos foi pequeno e boa parte dos contribuintes já até pagaram os seus impostos. Isso inibe qualquer possibilidade de ação de natureza coletiva. Quer dizer, quem for para a justiça agora vai individualmente, defendendo apenas os seus interesses. Sem dúvida nenhuma. Quem for agora tem que ir individualmente. Se nós não tivéssemos tido o pagamento e nós tivéssemos tido em torno de 70% desses contribuintes recorrendo efetivamente à municipalidade, nós teríamos um valor, uma forma significante de contribuintes buscando a prefeitura municipal. E aí sim, a gente poderia ainda ensejar ou pensar ensejar a ação de natureza coletiva. Agora, mesmo individualmente, vale para todos os casos ou apenas em casos específicos? Não, na verdade, o que a gente tem é o fato do seguinte, todas as situações em que o contribuinte perceber que o valor venal atribuído ao seu imóvel não é efetivamente o valor de mercado, lembrando que a conta tem que ser vezes 2, se ele multiplicar o valor venal vezes 2 e não é o valor do seu imóvel efetivamente, este mantém o direito de ir à via judicial, mesmo que ele não tenha feito o recurso administrativo. E por que ele pode ir à via judicial? Porque há uma distorção entre a base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, e aquele que foi efetivamente apresentado. O recurso é uma forma administrativa para se buscar depois a forma a eliminar, se for o caso, de suspensão do pagamento. Mas para aqueles que não recorreram, mas ainda visualizam o erro no seu carne do IPTU, mantém o direito de promover a ação judicial. Vejam que mudou, né? Antes havia a possibilidade de uma ação coletiva, por diversas razões, inclusive pela mudança de postura da própria administração, que inicialmente a administração exigia, para quem fosse pedir a revisão do valor venal, do IPTU, enfim, exigia 3 avaliações imobiliárias, cada uma custava por volta de 300 reais, lembram disso, mais a avaliação de um engenheiro. E aí, então, ia se gastar 400, 500 reais. Então, um dinheiro que muita gente não tinha, muita gente até se inibiu de pedir a revisão exatamente por causa dessa dificuldade. E aí a prefeitura mexeu nisso, mudou isso aí, exatamente no dia que a UAB estudava ingressar com a ação. Foi feita uma coletiva de imprensa, o prefeito anunciou, não tem mais custo nenhum, não precisa mais avaliação nenhuma, é só preencher de próprio punho, manuscrito, pedido de revisão e entregar no espaço cultural. E deu 4.300 e poucas pessoas que foram lá e acabaram pedindo a revisão do IPTU. Então, se antes existia a possibilidade de se ingressar com a ação coletiva, por diversas razões, inclusive por isso, o pessoal acabou desistindo, venceu o prazo, que é 15 de março, início do vencimento do IPTU, moral da história, agora apenas ações individuais. Doutor Tayo Berlangue explica também por que a UAB não ingressou na justiça nesse caso do IPTU de Marília. Falou, foi para São Paulo, conversou com a Comissão de Direito Tributário da UAB e veja os detalhes o que disse o doutor Tayo. Na reunião que nós tivemos em São Paulo com a Comissão de Direito Tributário, o fato de que o número de recursos não é número significativo e o fato de que boa parte da população já recolheu e já pagou a primeira parcela do seu IPTU, isso tira a legitimidade de qualquer instituição legalmente constituída de promover a ação coletiva. A ação coletiva só deve acontecer por instituição quando afetar efetivamente o todo. Nesse caso específico, a ordem não perdeu a sua legitimidade por essa situação e não tem como promover a ação, mas individualmente as pessoas devem procurar, sim, defensoria pública, advogados e promover a ação individual. Muito bem, está aí, portanto, as informações todas, o porquê o AB não ingressou, uma questão importante, eu conversei com diversos advogados, aliás, onde a gente vai, graças a Deus, isso é uma prova da penetração que tem a TV comunitária, o Canal 15, do respeito e da credibilidade que tem o programa Hora H, os profissionais todos que atuam nesta emissora, onde a gente vai sempre, as pessoas vêm conversar com a gente, dizem que estão acompanhando, advogados inclusive. E muitos disseram, Ailton, essa legislação, o projeto de lei que virou lei agora, foi aprovado no dia 26 de dezembro do ano passado, sancionado e publicado no Diário Oficial ainda na gestão passada, dia 29 de dezembro, no limiar, na virada do ano, diz que a legislação da planta genérica de valores, que permitiu chegar aos novos valores venais, aplicar a alíquota prevista no projeto da planta genérica e aí definiu o valor do IPTU, a legislação da planta genérica diz que é extremamente muito bem amarrada. Inclusive dizem assim, o Toffoli, o ex-prefeito, deve ter sido muitíssimo bem orientado, juridicamente se falando. e diz que muita coisa bate com entendimentos de jurisprudências, inclusive do STF. E o irmão do Toffoli é ministro do STF, né? Será que não bateu uma caixa, não deu as dicas, não passou as orientações? Diz que tudo que você tenta, o pessoal da comissão, inclusive do Direito Tributário da UAB de São Paulo, falou que é coisa de doido, rapaz. Diz que você tenta mexer aqui e está amarrado ali, você tenta mexer ali e está amarrado lá, inclusive com o que se tem de entendimento no STF, que é a instância máxima da justiça, do judiciário brasileiro. Então, parabéns para quem fez, né? Se foi mal para o contribuinte, foi ruim para nós, mexeu no nosso din-din, pelo menos quem fez, pensando nisso, amarrou muito bem judicialmente se falando. Eu quero falar ainda neste primeiro bloco do nosso programa sobre cesta básica. Eu tenho dois assuntos aqui em relação à cesta básica. Primeiro de tudo, o secretário da administração da Prefeitura de Marília, doutor José Roberto Marques de Castro, e eu já adiantei isto ontem, mas agora vou trazer a fala dele, adiantou que a Prefeitura estuda a possibilidade de substituir a cesta básica que é entregue a cada um dos 5.431 servidores diretos da administração, substituir a cesta básica, que é em mercadoria, por um cartão alimentação. O objetivo é atender pedidos dos próprios servidores e fazer com que o dinheiro gasto com a compra de cestas básicas circule na economia da cidade, que aí você vai comprar o que você quer no supermercado, o que você bem entende e ponto final. Hoje, quem fornece a cesta básica é a empresa comercial Afonso Limitada da cidade de Corumbataí, cidade paulista de Corumbataí, contratada emergencialmente e sem licitação pela atual administração, pelos próximos seis meses, ao valor de 4 milhões de reais. Então, em seis meses, 4 milhões de reais para a cesta básica dos servidores, esses 4 milhões podiam estar nas lojas, supermercados, enfim, circulando aqui dentro da cidade, na economia local, o que seria de muito bom grado, sem dúvida alguma. Mas, apesar de anunciar a disposição de transformar a cesta básica em cartão alimentação, o secretário José Roberto de Castro não falou em valores. Atualmente, uma cesta básica na prefeitura vale 98 reais. Veja o que declarou o secretário da administração da prefeitura, doutor José Roberto Marques de Castro, sobre esse assunto. Nós estamos pedindo autorização para que possamos substituir a cesta básica dos servidores municipais por cartão alimentação. ter uma chance que isso vai atender bastante ao nosso servidor, que esses valores, ao invés de serem distribuídos em outros municípios, a sede da, normalmente, as concorrentes são ganhas, às vezes, por empresas de fora, e esse dinheiro vai. A pauta de reivindicações da atual campanha salarial dos servidores, porque a data base é 1º de abril, é o mês que vem agora, falta, nós estamos aqui, dia 21 de março, tem 9 dias. 9 dias já é a data base dos servidores, 1º de abril. A pauta de reivindicações da campanha salarial, já protocolada na prefeitura, nós trouxemos com absoluta exclusividade essa informação, foi sexta-feira passada, o protocolo, pede equiparação do valor da cesta básica da prefeitura com o valor pago pela Câmara, 350 reais. Mas o presidente Mauro Cirino, o presidente do Sindimar, o Sindicato dos Servidores, disse que o mínimo razoável que os servidores poderiam aceitar, 150 reais. Então, 98 é o valor da cesta básica da prefeitura, que o servidor recebe, na forma de mercadorias, 98 merréis. Mas com 98 merréis você não compra nada, ok? Na Câmara são 350 reais, pedem os servidores a equiparação com o valor da Câmara, mas sabem que sair de 98 para 350 é quase impossível, para não dizer impossível, logo de cara. Então, dizem que o mínimo que poderiam aceitar, 150 reais. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento aqui, porque eu tenho no Facebook do nosso programa, nós postamos essa informação que eu estou divulgando aqui e alguém fez um comentário. Esse alguém não dá nome, mas é da Liga, Liga de Marília, Liga de Futebol de Marília. Liga de Futebol de Marília, filiado da Federação Paulista de Futebol. Aí fizeram um comentário na notícia que nós postamos no Facebook do ORAH, facebook.com.br ORAHTV. Liga de Marília, Caro Hamilton, eu não sou Hamilton, Hamilton é meu pai, Ailton sou eu. Você está fazendo exatamente igual aos que você critica. Você prega uma coisa e faz outra. Desde quando a cesta dos funcionários da Câmara é de aproximadamente 350 reais? Trabalhei por quatro anos na Câmara e sempre soube que os valores são idênticos, da Prefeitura e da Câmara. Já existe muita inverdade espalhada por aí, confundindo a cabeça do povo. Eu o tenho como um profissional a serviço da verdade, mas agindo assim. Então o senhor que mandou a mensagem para cá primeiro deveria se identificar, porque eu estou aqui, eu tenho cara, tenho nome RG e CPF. Eu dou a cara, o que eu falo eu respondo por ele. Então o senhor devia botar o seu nome. Se escondeu atrás do Liga de Marília. Quantos deve ter na Liga de Futebol de Marília? 30, 20, 10, 50, não sei. Segundo, procure se informar, que eu não falo bobagem. Quando eu falo aqui é porque eu tenho conhecimento de causa e fui buscar as informações. Se o senhor trabalhou quatro anos na Câmara e sempre soube que o valor da cesta básica da Câmara é igual o da Prefeitura, ou te enganaram ou você quis ser enganado porque é muito ingênuo, muito bobinho. Porque lá é 350, liga lá agora, pede para qualquer funcionário te dizer quanto é que eles recebem em dinheiro para a cesta básica. 350 a quanto? Na Prefeitura, 98. Se você acha que não é verdade o 98 da Prefeitura, entra no Diário Oficial do Município na compra das cestas básicas e veja o valor unitário da cesta básica. 4 milhões o total, unitário 98 reais. E o sindicato dos servidores não pediria a equiparação se não existisse divergência de valores. Então, antes de me criticar aqui, deveria se informar para não falar bobagem. Capite? A gente vai ao intervalo, não, não vamos ao intervalo não, continuar falando de cesta básica. Enquanto não muda o valor, enquanto a cesta básica do servidor da Prefeitura, que é servidor público igual da Câmara e essa desigualdade não pode existir, ela é ilegal, por sinal, porque ela rompe o princípio da isonomia. Enquanto não muda esse negócio, substitui a cesta básica de mercadorias por um valor, pelo cartão alimentação, como pretende o secretário José Roberto, que os senhores acabaram de ouvir, o mínimo que os servidores estão pedindo é que a cesta não atrase. A cesta básica desse mês, que deveria chegar junto com o salário, ela, na verdade, começou a ser distribuída segunda-feira, dia 18, e vai acabar de ser distribuída amanhã, dia 22. Quer dizer, na segunda quinzena do mês. É um absurdo se o cara espera a cesta básica para comer, ele passou fome 15 dias. E não adianta lá na Prefeitura o pessoal fazer discurso, estamos honrando todos os compromissos em dia. Mentira, a cesta básica está sendo entregue na segunda quinzena, e não na primeira quinzena, como deveria. Ah, mas teve um atropelo. Que atropelo? Então não fala o que fala. Fala uma coisa e faz outra, não pode ser assim. Vamos ver o que é que diz aí o Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores. Ele falou o seguinte, estamos no mês de março, não é a primeira vez que atrasa a entrega da cesta básica, mesmo criticando a qualidade duvidosa dos produtos, os produtos que são entregues, isso, aquilo, valor baixo. Mesmo assim, não pode atrasar. Mas diz que está atrasando e o atual governo está fazendo exatamente como fazia o governo passado, que ele tanto criticou. Agora não sei se as críticas também são de araque, são parte de um teatrinho, vai saber, né? Fala, Mauro. Não é a primeira vez que isso vem ocorrendo. O mês passado também atrasou. Na outra administração, quer dizer, já vem seguindo o que estava ocorrendo na outra administração. Isso tem prejudicado também os servidores. A gente sabe que no DAE, geralmente na primeira semana de pagamento, já já vem a cesta básica. O IPREM também tem feito as entregas dentro do período. E a prefeitura, infelizmente, vem atrasando. A gente sabe que houve uma compra de emergência, a gente sabe que existe aí... Essa compra de emergência praticamente foi um... Só prorrogou porque a empresa praticamente é a mesma. Então, eu não vejo motivo para atrasos. Então, a gente espera que a prefeitura, no próximo mês, não venha atrasar porque o servidor tem sofrido com isso. Gasta-se, às vezes, marca uma data e o cara contrata um mototáxi para ir buscar. Chega lá, não está sendo entregue naquela data. Então, de qualquer forma, ele tem que pagar esse mototáxi. Ou ele vai com o próprio carro. É o combustível que se gasta. Então, está tendo um certo prejuízo também para o servidor. A gente espera que a administração resolva isso no próximo mês para que isso não permaneça dessa maneira. Porque está mês atrás de mês acontecendo, acontecendo. E o prejudicado nisso tudo também não deixa de ser o servidor. Aí está, meus amigos, né? Aí está. Aliás, a prefeitura distribuiu uma nota. A assessoria de imprensa da prefeitura distribuiu uma nota. Estou recebendo aqui meu e-mail. Nesse momento, estou lendo aqui na tela do computador. A prefeitura municipal, através da Secretaria da Administração, vai, a partir dos próximos dias, ouvir os servidores sobre a substituição da cesta básica por vale alimentação. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa ontem. O objetivo é, com a mudança, beneficiar os servidores, pipipi, blá, 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 blá. Aí fala da cesta básica e tudo mais. Então, os servidores vão ser consultados sobre o que querem a respeito desse assunto. Agora, tem que ser rápido que a campanha salarial está em andamento. Esse é um item que compõe as reivindicações, a pauta de reivindicações da campanha salarial do servidor, cuja data base é 1º de abril. E querem saber de mais uma? 1º de abril é dia da mentira, né? Eu duvido que até 1º de abril esteja tudo resolvido. Vai ser difícil, dificílimo negociar reajuste salarial para os servidores. Porque teve uma declaração do secretário Zé Roberto, da administração, dizendo que a prefeitura hoje, com o caixa que tem, não tem condições de dar um centavo de aumento para os servidores. Eu estou esperando o Mauro Cirino voltar de São Paulo, que ele foi participar de uma reunião na federação que ele participa, que o sindicato dele participa, para que ele comente isso. Porque eles estão pedindo INPC, que é a inflação do período do último ano, mais 15%, 15% de reajuste real. Ou seja, além da inflação, mais 15%. Está 7% mais ou menos. 7% mais ou menos da inflação do período, mais 15%, 22% de reajuste. Mas nem que a vaca tussa, pulando a amarelinha de trás para frente com a pinta da Angélica na perna direita. 1º de abril é só para bobo mesmo acreditar. Duvido como é que vai negociar uma pauta agora, em 9 dias, 10 dias. Ah, já era. Vai ser uma de... Olha lá se não tiver greve, hein, de servidor. Olha lá. A gente volta já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado, faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta para mais um bloco de notícias do Hora H. O senhor Odilon Santos, muito obrigado por mandar uma mensagem para a gente, mandou através do nosso e-mail. Ele pergunta, a subsessão da OAB de Marília ingressou com ação judicial visando a declaração de inconstitucionalidade da lei que alterou o IPTU? A resposta já foi dada na primeira reportagem que nós apresentamos aí com o doutor Tayon Berlanga, ok? Muito obrigado, senhor Odilon. Aliás, você pode se comunicar conosco de diversas maneiras, enquanto o programa está ao vivo, no ar, de umas duas horas da tarde, de segunda a sexta-feira, pelo telefone aqui do Canal 15 da TV Comunitária, 34545959. 34545959. Quem atende o telefone é a Rosângela Martins, a produtora do programa. Você pode passar e-mail também, para o seguinte endereço, ailton.medeiros.hotmail.com, ailton.medeiros.hotmail.com e também pode se comunicar, pode acompanhar as informações todas a qualquer hora do dia e até assistir o nosso programa integralmente, que é colocado no Facebook, facebook.com.br htv, facebook.com.br htv. Aliás, bombando, cada dia mais gente entrando lá, acompanhando, palpitando e por aí vai. Fique à vontade, viu? Para criticar, para elogiar, para sujeir, para descer o porrete. Aqui a gente não é feito de açúcar não, viu? Aqui a gente é feito de rocha. Aguenta a pancada, tá bom? Fique à vontade. Quero falar do Jornal da Manhã. Agora, destaque do Jornal da Manhã, Zona Sul, bandido armado leva R$ 13 mil em assalto. Vítima é um entregador de frigorífico que estava no bairro Nova Marília. Aliás, a violência em Marília perdeu completamente toda a estribeira, passou dos limites, está um absurdo. Estou chamando a atenção para isso faz tempo. É preciso que o prefeito, 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 corte, tira o jornal daí. Aqui, o prefeito Vinícius deve chamar as autoridades da área de segurança, porque ele é autoridade do município constituído, prefeito. Chama as autoridades da área de segurança, da polícia militar, o comandante do batalhão, da polícia civil, o delegado seccional, doutor Quinteiro. Chama todo mundo, senta, discute a questão da segurança, o que está faltando. O Vinícius não era deputado? Três mandatos? Não era um dos vice-líderes do governador Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa? Ele tem lida com o governador, já trouxe o governador aqui, um monte de secretário aqui na cidade. Ele é influente lá em cima no governo. Conversa com o pessoal, veja o que está faltando e vai no governador. Eu fui teu vice-líder, você é meu amigo. Prova isso tudo trazendo estrutura para a nossa polícia. Porque ou está faltando policial, ou está faltando equipamento, ou está faltando viatura, ou está faltando competência para gerir, para fazer gestão da segurança pública no município. Porque a gente só vê aumentar roubo, homicídios, estupros e tudo mais. Alguma coisa está acontecendo. Ou uma coisa não está funcionando, ou a outra está faltando, ou a outra tem e não funciona. Alguma coisa tem. Agora a segurança foi para o beleléu, nós estamos enfrentando sérios problemas. Todo dia tem esse tipo de coisa. Bom, Jornal da Manhã, segundo destaque aqui, vazamento na rede de água gera desperdício na Zona Norte. Caso da joalheria, autor de disparo que matou agente penitenciário deve passar por cirurgia. Ele pode ficar paralítico. Eu recebi, inclusive da assessoria de impresso do Hospital das Clínicas, onde ele está, um boletim médico, ele perdeu a sensibilidade nas pernas. Você vê, ele atirou e matou um sujeito que estava trabalhando. Quer dizer, o ladrão, vagabundo, atirou e matou o sujeito que estava trabalhando. Quer dizer, o trabalhador foi para o beleléu. Está lá a família chorando. Aliás, quando chegou do velório, encontrou a casa arrombada e roubada. Levaram tudo da casa do coitado do agente. A esposa, além de perder o marido, ainda perdeu o que tinha em casa. Olha só a dupla tragédia. Então, o trabalhador morreu e o bandido havia sido um tiro meio que de raspão. Passou por uma cirurgia, mas viram agora que a coisa é um pouco mais séria. Ele pode ficar paralítico. Pelo menos, não vai empatar com o coitado que morreu, mas pelo menos uma punição. Não é possível. A justiça divina tem que funcionar também. Agora, ele deve ir para uma prisão especial por conta disso. De ele ficar paraplégico, coisa e tal. Vai para uma prisão especial e vai receber uma pensão de 900 e poucos reais por mês. Quanto que é a pensão dele aí? 971. 971 reais por mês ele vai receber. Vai ganhar mais do que um pai de família que ganha salário mínimo, ralando que nem um cavalo de só, só para sustentar honestamente a sua família. Esse país é sério? Me falaram aí que tem a Bolsa Crack também. Você sabia disso? Bolsa Crack. Para o cara que é viciado em Crack, a família recebe 900 por mês para ele poder fumar Crack. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Dá uma passagem para Netuno, Plutão, Marte. Isso aqui não é sério. Isso aqui é a casa da mãe Joana. Que é isso? Eu fico tão decepcionado que eu perdi até esse tribeiro aqui. Jornal da Manhã, informação de qualidade, informação séria, independente. Recomendo, faça assinatura. É nosso parceiraço aqui no Hora H. Olha aí, abra o olho. Assine o Jornal da Manhã. É só você ver os acontecimentos políticos aí da cidade nos últimos dias. Quem divulgou? Só o Jornal da Manhã. Os outros, ó, viola no saco, nem um pio. Parece Pardal trocando de pena. 3311-5400. 3311-5400. Vamos tocar o programa adiante? A Prefeitura de Marília gasta mais de R$ 1,4 milhão por mês para pagar funcionários cedidos a entidades e órgãos governamentais. Cede funcionários. Cedeu funcionários para a Câmara Municipal? Seis funcionários. Eu informei ontem, saí no Diário Oficial. E cede funcionários para o governo do Estado, para o governo federal, em repartições que funcionam na cidade. É uma festa. Segundo o secretário da administração, Dr. José Roberto Marques de Castro, o gasto é dobrado. Porque você gasta pagando o funcionário que é da Prefeitura e que está trabalhando em outro lugar, fora da Prefeitura, e gasta pagando o substituto dele na Prefeitura. Muitas vezes até com hora extra. É uma loucura, né? Para cortar gastos e readequar essa situação, o Dr. José Roberto pretende pagar até, pagar as entidades, ao invés de ceder funcionários a elas, como declarou ontem numa entrevista coletiva. Veja os detalhes. Estamos estudando até a possibilidade de que, ao invés de cedermos os funcionários, nós possamos transformar isso em tecônia para estas entidades, que ainda seria um ponto positivo para a Prefeitura, em termos de valores. É, está vendo? Pagar o correspondente ao custo funcionário é melhor do que ceder o funcionário, porque você tem que pagar outro aqui. Paga duas vezes. A quantidade de servidores pagos pelo município disponibilizados para entidades e órgãos governamentais não é pequena, não. A quantidade é robusta. E, diante da situação, eles deverão se reapresentar às secretarias de origem no próximo dia 1º de abril. Inicialmente, a data era 1º de março, mas aí, devido à complexidade do problema, foi prorrogada para 1º de abril. Veja a relação completa desses servidores cedidos e os respectivos valores gastos com eles pelo município na voz do próprio secretário José Roberto Marques de Castro. Nós temos hoje 323 servidores cedidos, totalizando o valor mensal de folha de pagamento de R$ 698.162,84. Em jornada, dobrado 85 funcionários, totalizando R$ 241.567,29. Em substituição de professor, R$ 338.38,00, totalizando R$ 382.084,71. E horas extras, R$ 320.108.438,18. Segundo o nosso particular amigo Sérgio Moetti, digníssimo secretário da Fazenda, e a dona Maria da Folha, isso totaliza R$ 1.430.253,00. R$ 1.430.253,00, reais e R$ 2.108,00. É o devor, às vezes, minha opinião do senhor. Isso, o que que eu questiono? É um buraco. Põe um buraco nisso, na Folha, R$ 1.430.000,00, de funcionários cedidos. A gente paga e não tem o funcionário? Para finalizar, o secretário José Roberto dimensiona o tamanho do quadro de servidores diretos na Prefeitura, cuja folha mensal se aproxima dos R$ 19.000,00, e a situação contratual de cada um deles na atual administração. Preste atenção nisso. Nós temos hoje, na Prefeitura Municipal de Marília, tem hoje um total de 5.215 funcionários efetivos, servidores efetivos. Temos 61 servidores estáveis pela Constituição Federal, 39 servidores regidos pela CRT, pela Consolidação das Leis de Trabalho, 5 servidores contratados por tempo determinado. 97 servidores ocupantes de cargos em comissão, 111 servidores refetivos, ocupantes de cargos em comissão e 3 servidores estáveis pela Constituição Federal, ocupantes de cargos em comissão. totalizando 5.481 funcionários. É gente para mais de metro, aí depois você junta todos os dados de administração indireta também, vai chegar em 6 mil e não sei quanto, quase 7 mil funcionários. É grande barbaridade a estrutura que nós temos. Digo até, o próprio secretário José Roberto falou ontem, a Prefeitura está inchada e o duro é que tem lugar, tem secretaria, departamento. Está sobrando gente, está vazando pelo ladrão, sem nenhuma, por favor, mera coincidência o termo, está vazando gente e outros lugares faltando. Então, por isso tem que fazer esses ajustes que ele chamou para o peito e sabe como fazer e está dando conta do recado. Parabéns, doutor José Roberto. Vamos mudar o assunto de pato para ganso? E é uma encrenca isso aqui, viu? É briga. Ao menos quatro vereadores, lembram que eu comentei na abertura do programa, no flash, eu falei, estão fritando o giacha. Já botaram a frigideira, ligaram o fogo, botaram um azeitezinho e vão fritar o giacha. Para mim, estão fritando o giacha. Tem gente com interesse em derrubar o presidente do DAEM. Quem é que tem esse interesse? Não sei, precisa ver, analisar, botar uma lupa e olhar dentro da administração, Câmara, quem é que tem interesse em assumir lá ou botar a gente dele, politicamente se falando, lá no DAEM. Porque só posso entender que estão fritando o giacha pela forma como a coisa foi feita, está sendo feita. Ao menos quatro vereadores dispararam críticas e ataques à administração do DAEM por causa da falta d'água no último final de semana. A vereadora Sônia Tonin, por exemplo, que é vice-presidente da Câmara e faz parte da base aliada do governo do prefeito Vinícius, ou seja, é do mesmo time, do próprio giacha, chegou a afirmar que existe má administração no Departamento de Água. As manifestações foram feitas na tribuna da Câmara, segunda-feira, dia de sessão, depois que a quebra de uma adutora do sistema peixe e a falta de energia elétrica no dia seguinte a essa quebra, deixaram a cidade sem 80% da água que ela tem. Veja as críticas, começando pelo vereador Capacete, também aliado do governo municipal. Apanha hoje, acha e o DAEM. Veja aí. Eu acho que esse ano já é a quarta vez que chega o final de semana sem água. Nós não podemos mais tolerar essa situação, gente. Acho que está na hora de nós tomarmos providência. Vou deixar um alerta aqui ao nosso presidente do DAEM, que verifique, vê a possibilidade de estar procurando um poço, ali o Ribeirão dos Índios, que faça alguma coisa para que essa população não tenha mais esse desconforto, que é chegar aos finais de semana, chegar à tarde e não ter água na torneira. A coisa só vem piorando. Piorando a forma de trabalho do DAEM, piorando a gestão do DAEM, piorando a manutenção do DAEM nas ruas da nossa cidade, piorando o comprometimento do DAEM em fornecer o que ele tem que fazer. Ele é departamento de água, ele tem que fornecer água, mas ele não está fazendo isso. E as pessoas de Marília têm sofrido com a má administração do DAEM. Alguma coisa vai ter que acontecer ali para que essa situação mude, porque é inaceitável o que acontece dentro das casas das mães de família, que está chovendo, mas tem que lavar roupa. E aí, chegando o domingo, onde ela pode adiantar o trabalho doméstico, não tem água na torneira. Eu, antes de vir para essa casa, no dia de hoje, eu tomei banho de caneca. Pus a água num balde de 20 litros e tomei banho. Esquentei a água, porque desde sábado não tinha água na zona norte. Em toda a região nós temos ouvido o cramor da população, na questão da falta d'água também. E nós estamos em um período de chuva, de muita chuva na cidade. Imagina, nobres vereadores, população, e a hora que chegar o verão, o calor, 30, 35 graus, como que a gente vai se virar com essa questão da água? Eu acho que está na hora, como já disse aqui outros vereadores, e nós temos uma solução definitiva para essa questão da água. A gente sofre lá no Jardim Nacional há mais de 20 anos com essa questão da água. Cada pancada, a Sônia Toninho não alisou não, hein? Ô, vereadora Sônia, caramba, calma. Porque ela disse, o DAE é departamento de água, ele tem que fornecer água. Alguma coisa tem que acontecer para mudar essa situação, a má administração do DAE. O problema, aí o vereador Bássiga, imagina a hora que chegar o verão. O verão acabou ontem. Ontem começou o outono. Então, graças a Deus, vou amenizar um pouco. Nós já atravessamos o verão. Mas, de qualquer maneira, é claro, tem falta d'água na cidade, óbvio. Mas é um problema histórico, que vem desde que Marília existe. E o que me chama a atenção, por isso que eu falei, que alguma coisa deve estar acontecendo, botaram na frigideira e começaram a fritar o giacha, eu só posso acreditar nisso, porque não é possível. Os vereadores da base aliada, que fazem parte do governo, será que não sabiam que tinha quebrado uma adutora no sábado, que foi consertada da madrugada do domingo até as nove da noite, o dia inteiro, para consertar? Houve o rompimento da adutora. Porque faltou energia, as máquinas são ligadas na energia, as bombas estavam mandando água, lá debaixo do rio do peixe, do sistema peixe, dá quase 300 metros de desnível para chegar aqui em cima. Estavam mandando água, bum, bum, bum. Faltou energia, a água parada no caminho, quando faltou energia, as bombas desligam, ela voltou com tudo. No que ela voltou com tudo, ela rompeu uma das adutoras. É desse tamanho que a adutora. Rompeu, mas rachou no meio a adutora, que é dessa grossura a parede dela. E num lugar assim, mas nem tatu com chuteira parava lá. O pessoal teve que fazer todo um serviço para poder realizar o conserto dessa adutora. Muito bem, quando consertou a adutora, acabou a energia, de novo, e ficou três horas sem energia elétrica aqui na cidade. Então, não teve como ligar as bombas, mesmo depois de feito o conserto da adutora, para mandar água aqui para cima. Aí não tem jeito. O sistema peixe é responsável por 80% da água da cidade, paralisou a principal fonte de abastecimento. Agora, os vereadores do lado do prefeito não foram informados disso? Ou quem é responsável pela comunicação corporativa, comunicação interna, não está trabalhando, está sentado em cima, deitado em berço esplêndido, bundão pesado na cadeira, não está fazendo o que tem que fazer, que é, atenção secretário, vereadores, aconteceu isso, vamos fazer a defesa do governo, que a população vai ficar brava. Então, na Câmara, segunda-feira, a população brava, vamos vereadores lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é justificável, houve um fato inusitado, mas não, os vereadores do lado do prefeito, pau, na cabeça do presidente do Daim. Só posso entender que tem gente com interesse em tirar o geacha de lá. Por quê? Não sei. Se não é isso, eles têm que se explicar, porque parece, estão fazendo fritura dele para botar alguém que eles querem lá. quem? Não sei, tem até quem já foi diretor, presidente do Daim, que está na Câmara. Será que tem algum interesse ou não tem? Não estou falando. Ai, meu Deus, o seu política é complicado. O presidente do Daim, o Chico Geacha, ficou surpreso com as críticas que recebeu, especialmente dos aliados, e disse o seguinte, fazer crítica e política é fácil, resolver problema é difícil. Fala, Geacha, o que você me diz a respeito disso? O Daim sempre esteve aberto para os vereadores, bem como para toda a população, para saber realmente a situação crítica que essa autarquia está passando. Fazer crítica é fácil, fazer política é fácil, mas executar é muito difícil. Então, eu gostaria que eles, antes de fazer as críticas, viessem até o Daim e sabiam o que está acontecendo. Nós temos um déficit de 7 milhões, nós não temos condições nenhuma de investimento, o dinheiro que é arrecadado mensalmente dá muito malemar para você pagar a folha de pagamento, a Companhia de Força e Luz, Águas de Marília e a aposentadoria dos funcionários. Essa é a situação. Não adianta querer que eu, em 76 dias, resolva o problema de água. Várias administrações já se passaram, tiveram aqui diretores no DAI, que hoje são vereadores, conhecem o problema, mas, mesmo assim, eu realmente fico meio surpreso com a atitude de alguns vereadores. Agora, em relação ao final de semana que passou e a crítica foi mais contundente exatamente em relação a esse final de semana que passou. Não foi, podemos dizer assim, culpa do DAI, né? É, justamente. Eu gostaria que eles tomassem conhecimento da cidade, sabessem, soubessem o que acontece na cidade, né? Uma doutora se rompeu no sábado por volta de 18 horas e ela só foi recuperada no domingo por volta de 21 horas e 30. Então, a cidade ficou desabastecida, principalmente porque também houve interrupção da energia elétrica. Então, é um problema que independe do DAI, são circunstâncias que aconteceram. Agora, eles precisam tomar conhecimento antes de fazerem as críticas. Houve críticas direto ao senhor que a gestão no DAI está só piorando, que isso tem que mudar. Surpreende o senhor, principalmente partindo de vereadores da situação, vereadores aliados ao prefeito? Realmente, eu acho que esse vereador ou vereadora pensa que eu sou mágico. Em 76 dias eu resolvo o problema de água que já quase um século está aí em evidência. Sabe o que eu estou achando? Que o governo do Vinícius está rachado em termos de interesses políticos. Precisa dar um tapa na mesa, sentar todo mundo, chama aqueles o que estão muito rebeldinhos, senta aqui no colo, dá umas palmadinhas no bumbum e fala calma aí, vamos devagar, quem manda sou eu, as coisas tem que ser assim, assim, assado, vamos cobrar resultados, fazer uma gestão diferente, moderna, mas com um comando só. Dá a impressão que está rachado, um puxa para um lado, puxa para o outro, tem um interesse, porque eu juro que, olha, confesso, eu tenho 33 anos em jornalismo, eu nunca vi esse tipo de coisa. Só no famigerado, maledeto governo passado aí do Bugarelli, que cada um apitava um apito, né? Uma orquestra desafinada com instrumentos quebrados que não funcionava de jeito nenhum, nem a pau. Agora, o governo do Vinícius não tem nem 90 dias, tem 70 e poucos dias. Venhamos e convenhamos, está na hora de mostrar que tem ajuste, que a engrenagem funciona, porque fique ou não fique o Vinícius, porque a eleição ainda não acabou, está sob júdice. Fique ou não fique o Vinícius, enquanto ficar, o pessoal tem que ir. não adianta um tocar jazz e o outro tocar samba. Um tocar música clássica e o outro tocar axé. Não vai virar, né gente? Faz favor. As coisas precisam ficar muito bem claras, porque senão não anda. Para nós finalizarmos aqui, essa edição do nosso programa, eu falava da segurança pública e estou muito preocupado com isso, manchete do Jornal da Manhã de hoje, bandido leva 13 mil em assalto, é família mantida, é refém, é bandido que mantém família refém, como aconteceu na Zona Norte, casa de um advogado, depois com o próprio sangue da cabeça do advogado, que eles deram várias coronhadas, escreveram PA, não sei o que quiseram dizer com PA, mas escreveram PA na parede com o sangue dele, quer dizer, coisas assim assustadoras de organizações criminosas, a população está morrendo de medo. Teve uma panificadora no centro da cidade, acho que foi ontem isso, foi ontem? Eu não vou dar o nome, mas teve uma panificadora no centro da cidade, muita gente começou a comentar depois, teve assalto com refém, não foi nada disso. Ali, naquele local, teve um assalto recentemente com a morte de uma pessoa, ali, ali naquelas imediações. E os funcionários, os proprietários da panificadora estão apavorados, não é para se imaginar o contrário, não é? Você acha que todo mundo fica feliz? Uh, que bom, mataram um, uh, que legal, assaltaram, não sei o que, está todo mundo com medo, refém dessa falta de segurança que existe em Barilha. E aí, os funcionários e proprietários da tal da panificadora viram do lado de fora uma movimentação estranha. Como já teve um assalto com morte recentemente, muito recentemente, há poucos dias, ali nas imediações, o que eles fizeram? Correram para o banheiro e chamaram a polícia. Mas não era nada, era apenas uma movimentação diferenciada, extra, alguma coisa, algo ali que chamou a atenção do lado de fora. Então veja o tamanho do medo, está todo mundo com medo. Você escuta, você escuta bater alguma coisa? Pá, é tiro. Está todo mundo assim. Está na hora da polícia mostrar para quem existe aqui na cidade, está na hora. Tchau, gente, um abraço a todos, até amanhã com mais uma edição do Hora H. Bye, bye. Hora 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 Hora